Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Gente, eu vou gravar aqui essa árvore que ela chega a alcançar até 12 metros de altura. Fornece uma sombra muito boa. Ela é chamada Cordia Mixa, Cordia Africana, Dixotoma, Cereja Síria e tem mais outros nomes. Mas é conhecida mesmo por Cordia Mixa e Cordia Africana. É uma árvore que parece um guarda-chuva o formato, produz muitos frutos no período mais quente do ano. E aqui tem muitas mudinhas no chão, por isso é considerada invasora. Aqui tudo é fruto e é impossível a gente andar por aqui no período que tem frutos, porque a gente vai andando e colando no pé. Os frutos são a verdadeira cola. Pouco conhecido por aqui, ninguém nunca provou por aqui porque tem medo de comer. E eu resolvi fazer uma pesquisa sobre essa planta. Essa árvore aqui produz muitas frutas no período de setembro, período mais quente aqui do ano. E aqui são bastante frutos mesmo, mas eu provei a fruta que eu não gostei. É gosmenta, gelatinosa, ela é um pouco doce, mas não é boa para comer porque fica grudando nos dentes. Eu vou mostrar para vocês aqui como fica a sandália, o chinelo, fica totalmente grudado aqui no solo. É impossível a gente andar por aqui nesse período. Olha como fica. A gente fica pregando no chão. Então vou, olha o tanto de frutos que tem aqui no chão. E a sombra é muito boa. Quando não tem frutos, é muito bom para ficar aqui embaixo. É uma sombra maravilhosa. Mas o fruto para consumir naturalmente eu não gostei. Vou abrir aqui para vocês para mostrar como é uma verdadeira cola. Gruda as mãos. E não é bom comer, gente. Eu não gostei. Olha só aqui como é uma verdadeira cola mesmo. Pode ser consumida em forma de geleia. E também pode cozinhar para poder comer. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Depois que ela fica bem madura, quando passa para essa cor bem escura. Olha aqui, é uma verdadeira cola mesmo. Gruda os dedos. Se for comer crua, assim naturalmente, ela gruda no dente. Não é bom. Ela é um pouquinho doce. Mas não é bom comer porque fica grudando na boca, no dente. Mas é uma fruta que tem muitas vitaminas. Ela é boa para o crescimento do cabelo, para dar hidratação no cabelo. E também serve para fazer xarope contra tosse, resfriado, da raiz e das cascas. E a madeira dela é utilizada na fabricação de móveis. E também na fabricação de instrumentos musicais. Como tambores, guitarras e outros instrumentos. Então, essa planta aqui fornece uma sombra muito boa. No período que não tem frutos, é muito bom para ficar embaixo. Essas frutas que estão aqui no chão, viram adubo. Então, gente, a cordia mixa pode comer sim. Mas eu não gostei. É como eu falei. Ela pode ser consumida, mas é muito ruim. Eu não gostei. Ela é grudenta, babenta. E gruda mesmo, é como se fosse uma cola. Ela troca as folhas anualmente. Depois de nascendo muitas folhagens, com poucos dias, acompanhada de flores. E logo vem muitos frutos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. E obrigada por assistir. Tchau. Tchau.